Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou da padaria Delícia do Mutinga e o que eu queria saber do senhor Antero é se eu posso usar o clube de campo do sindicato para fazer uma confraternização dos meus funcionários no final de semana, ou um dia, ou uma tarde, como funciona e se disponibiliza esse serviço para a gente. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado, Rodrigo, muito obrigado mesmo. Os dois sócios da padaria Mutinga se dirigirem a esquadro, perguntou ao presidente. E vou dizer o seguinte, olha, o clube de campo é dos planificadores, então você, como associado, tem todo o direito de usufruir do clube de campo, inclusive levando os seus funcionários no final de semana, desde que você esteja junto com eles. Porque existe uma obrigação do planificador, o clube é do planificador, tá? Mas o planificador fica responsável quando leva acompanhantes para ser realizado algum tipo de evento lá no clube de campo. Então você pode sim, você pode levar os teus funcionários, desde que estejam junto contigo, fazer a tua festa de confraternização e ficar à vontade, porque realmente o clube foi comprado para isso. Para realmente o planificador, seus familiares e até seus funcionários se confraternizarem lá, seja final de semana ou durante a semana.